Fala galera do canal, tudo muito bem? Eu tô bem e vocês estão bem? Colecionadores e colecionadoras, este vídeo é principalmente para os colecionadores e colecionadoras. Hoje eu venho falar aqui de um calivete, corneta. Esta marca aqui galera, é uma marca muito legal, muito conhecida. Talvez você já tenha ouvido falar, mas também não deu muito valor a ela. Ah, corneta, tem uma cornetinha ali, não sei o que, deixa quieto e tal. Hum, 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 é aí que você se engana. Você quer saber mais sobre essa marca? Sobre esse calivete? Cara, isso aqui é bom demais. Assiste aí, vamos lá? Assiste a vinheta aí. Então, galera, temos que começar do início. Bom, primeiro eu não sei pronunciar muito bem aqui, então eu vou tentar fazer o máximo possível aqui, tá? Porque esta marca, ela é de origem alemã. Então, esse Jebre, que não sei o que é, mas a marca Weisberg, muito famosa. É uma companhia que fabrica várias coisas, eu vou falar para vocês também, tá? Ela tem uma origem alemã desde 1787, cara. Muito bacana. O negócio é antigo, é legal. Então, o que que aconteceu? Aqui no Brasil, ela veio, só que ali foi, foi... Ela se instalou aqui no Brasil, na verdade, foi em 1932 que ela veio para o Brasil e ela ficou ali, cara, em Perdizes, lá na Rua Turiaçu. Ali, ela comercializava esses canivetes. Eu estou falando dos canivetes, tá? Ela já chegou antes, ela comercializava ferramentas, essas coisas, lá na Florença de Abril. Tá? Mas não é o caso. Nós estamos falando do canivete. Em 1932, eles começam a fabricar e fazer os canivetes aqui com origem alemã. Isso que é o interessante dele, tá? Então, ele vem nessa caixinha aqui, que eu quero mostrar para vocês. Galera, essa caixinha, você, esse canivete vocês já devem ter visto. Quando vocês virem, vocês vão falar, puta, meu avô tem um. Só para vocês terem noção, se o seu avô tem um, né, ou tinha um, vem na minha, que o negócio é bom, porque ele durou. Olha quantos anos ele está aí na mão do teu avô, na mão do teu pai, do teu tio, tá? Então, essa caixinha é uma caixinha comemorativa. É muito legal. Ela vem com um cartãozinho aqui, cartãozinho não, um folder explicativo. Eu vou tirar ele de lado só para vocês verem o canivete primeiro. Aqui está ele. É este canivete. Este canivete aqui, galera, foi em 1932 que ele começou a ser feito. E a galera gostou, gostou. E daí, depois que ele foi apelidado de pica-fumo, tá? Então, está aqui a história para vocês de onde que vem o pica-fumo. Então, saiu lá da rua Turiaçu, aqui em Perdizes, em São Paulo, tá? Então, é este aqui o canivetinho. Vou deixar ele de lado aqui rapidinho, só para mostrar para vocês o papelzinho que vem aqui, que legal. Aqui, eu venho contando toda a história da corneta, como eu falei para vocês. Ah, como eu falei para vocês, ela é uma empresa, essa Westberg, que fabrica várias... Ela tem várias seções de várias ferramentas, etc. Dentre elas, são essas marcas, ó, que elas detêm. E dessas marcas, nós temos facas, nós temos canivetes, espadas. Todas essas marcas aqui, ó. Tá? E aqui, está aqui a corneta, ó, da Westberg, beleza? E aí, você está me perguntando, tá, mas por que chama corneta? Porque, na verdade, assim, ó, eles perceberam, antigamente, que quando eles faziam uma remessa nova de espada ou baioneta para o exército, quando havia essa chegada nova desse armamento, eles anunciavam com um toque de corneta. E os soldados ficavam todos, né, oriçados, porque sabiam que estava chegando material novo. Então, por isso, como tinha muito analfabeto, verdade mesmo, galera, parte para... no exército, não sabia ler, não sabia escrever e tal, então, eles começaram a identificar aquele toque da corneta, a uma coisa nova, uma coisa boa, um material bom, porque essa empresa já fabricava, essa Westberg. Então, eles começaram a fazer este logotipo aqui, que é de uma cornetinha. Então, ficou a corneta, que é mais fácil, não precisa ler nem nada. Então, a pessoa que não sabia ler nem escrever, ela olhava aqui o símbolo da corneta, já sabia que era o canivete corneta. E não tinha esse negócio de falsificação assim como tem hoje, né, gente? Então, dá uma olhadinha nele aqui, na estrutura dele, como ele é bacana, como ele é bonitinho. Por que que nossos avós, nossos pais gostavam desse canivete aqui? Porque ele é finíssimo, olha aqui, a finura desse canivete. Ele é muito fininho, então, eu botava na carteira, no bolso, o vô colocava no chaveiro, assim, tá? E ele, vou falar uma coisa, ele é extremamente resistente e forte. Ele é um canivetinho muito forte. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, como ele é duro, ó. Viu? Olha a lâmina dele e o formato dele. Ele tem o nome escama de peixe, tá? Porque ele parece um peixe aqui, ó, um peixinho. Escama de peixe. E, cara, eu não sei, os três, já que eu já peguei na mão, ele veio torto, assim, ó. Eu não sei se é para ele ser assim, entendeu? Ou se é para ele ser retinho, porque já é o terceiro que eu pego e ele é torto. Ele sempre vem para um lado, assim, ó, e para esse lado direito. Parece que é para você descascar, fazer alguma coisa, ele já é torto. E acha você que ele é torto? Não, ele é duro pra caramba, ó. Ele mexe a lâmina, ó, mas não mexe aqui, ó. A lâmina entorta, mas aqui fica firme. Ele é martelado aqui, ó, forjado, ó. Então, este daqui, você vai encontrar imperfeições. Você vai encontrar rebarba, você vai encontrar, tá vendo? Um lado é maior que o outro aqui. Este lado é menor do que esse, ó. Ele não é perfeito, tá aqui, ó. Corneta. Mas, se você é um colecionador, você tem que ter um cornetinha. Ah, Thiago, eu tenho só ele, assim, ó. E não tenho a caixinha. Ele vende a caixinha separada, que eu sei, tá? Eu já comprei ele com a caixinha e tudo. Só que se você for ver, vamos ser sinceros, galera. Se você pegar ele só, você vai pagar 30, 40 reais. Ele com a caixinha, com o negócio explicativo, toda a história aqui da corneta, você vai pagar 50, entendeu? E outra, vai ficar pro seu filho, pro seu neto, pro seu bisneto, porque isso daqui sobreviveu a guerras. Sim. Sobreviveu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Não este, mas deste modelo, desta marca e tudo mais. Então, ele vale muito a pena. Quem quer ter um, eu não uso ele, porque, cara, é mó dó. Olha aqui pra fechar, como ele é duro, ó. Ó. Tá? Eu tenho uma dózinha dele, porque ele é muito bonitinho. Ai, ai, ai. Olha. É muito legal. Eu gosto muito desse cornetinho aqui. Vamos ver o peso dele. Vamos ver todas as especificações aqui rapidamente. E fazer um teste do papel. Bom, vamos abrir. Deixar ele aqui. Vamos ver o tamanho. Ó, de ponta a ponta, galera, tem 17 centímetros, tá? 17 centímetros. Ele tem 7, quase 8 de lâmina, tá? E 10. 9,5. Ele não chega a ter 10 aqui de cabo, tá? Ele é pequenininho e muito leve. Vamos ver o peso dele. Você pega ele na mão, você nem sente. Ele era muito bom pra, né? O pica-fumo, pra abrir caixa, cortar fruta, essas coisas. Não chega a ter 50 gramas. Olha só que bacaníssimo. E, galera, vou falar um negócio pra vocês, viu? Esse canivete aqui, vocês olhando aqui, a galera que é mais nova, vocês vão pensar, ah, puta, esse daí é só pra quem é mais velho e tal. Não, senhor. Tem uma galera que tá chegando aí, uns colecionadores novos. Porque eu vou falar um negócio pra vocês, que é verdade, viu, gente? Vou falar aqui, vou soltar. O YouTube, ele restringe a gente pra colocar vídeo pra criança, essas coisas. Eu coloco não ser para as crianças. Mas, vamos ser sinceros, você começa a colecionar canivete, é quando você tem 13 anos, é quando você tem 14. É assim, ah, eu comecei mais velho, tudo bem. Não tem problema. Mas, normalmente, a gente começa novo, né? E você vai fazer o quê? E são pessoas bacanas, são pessoas boas, estão colecionando porque querem ter, porque acham bonito, quer colocar numa estante, quer colocar num negócio legal. Não quer dar uma facada em alguém, não quer matar um animal, não quer judiar. A pessoa quer ter aquilo pra, entendeu? É um colecionador, é diferente você ser um colecionador. E não confundem colecionador com acumulador. Depois eu vou mostrar pra vocês. Um inscrito deu aqui uma ideia aqui pra eu mostrar como é que eu guardo meus canivetes, onde eles ficam, tudo mais. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Depois, em outro vídeo. Mas, eu queria que vocês ficassem com esse canivete e com essa ideia aí. Não é porque você é velho que você vai gostar das coisas velhas. Tem muita molecada aí chegando aí, mano, que quer uma baioneta da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Isso eu acho muito legal, entendeu? Porque a pessoa tá indo atrás não só do material, tá indo atrás da história. Tá indo atrás de como funciona. Ah, quando fala, ai, aquele da Tramontina, é aquele canivete pica-fumo, é, vem, meu, vou, tinha, é. Só que você sabia que antes dele, o primeiro que veio foi esse aqui? Foi o cornetinha? É isso que você vai falar pro cara. O primeiro que apareceu, não foi esse daí da Tramontina, nem outro. Foi o corneto. Foi daí que saiu a origem, pica-fumo, papapá. Foi o primeiro canivete, o escama de peixe, corneto. Aí o cara ficou olhando pra tua cara, caraca, mano, burra, mano. É, então, não é só você ter, é você conhecer a história também do que você tá tendo, tá? E vamos ver aqui, agora o teste do papel. Olha aqui, ó, cornetinha, pica-fumo. Olha aqui, cornetoide, ó. Será que o cornetoide vai, ó? Você tá, vocês estão de piadinha com o corneto? Galera, se o corneto, ele vier meio arranhando, é só vocês passarem no machara, porque ele vem meio que áspero aqui. Vocês passam no machara, E ele, e ele simplesmente, ele fica meio que assim, ó. Ele dá pra você fatiar. Esse aqui é o escama de peixe. Escama de peixe. Muito legal, né? Gostaram? Comenta aí, meu. E o que tá chegando, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É de fácil acesso e são materiais bons, viu? Eu vou falar a verdade. Se for ruim, é ruim. Se for bom, é bom. Então, galera, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E, ó, lembra, canivetinho, corneta, esse aqui é bom, hein? Segue o vídeo aí no final. E, ó, lembra, canivetinho, corneta, esse aqui é bom. Legenda Adriana Zanotto